Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 11 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A mensagem celestial destaca a importância de compreender que tudo acontece por uma razão e que o tempo divino desempenha um papel crucial na sua vida. Você deve aceitar as lições do passado e reconhecer que cada experiência, mesmo as desafiadoras, contribuiu para o seu crescimento e evolução. Em relação aos seus objetivos e conquistas, as estrelas lhe dizem que você está prestes a se manifestar. Não deixe que a dúvida abale a sua confiança, pois você está à beira da vitória. Apresente ao universo a melhor versão de você, demonstrando determinação e se preparando para receber o que você vem visualizando há tanto tempo. É crucial identificar e superar quaisquer crenças limitantes que possam estar atrapalhando o fluxo de energia em sua vida. Como uma miragem, essas crenças não são reais e você pode transformá-las com intenção e vivendo em coerência consigo mesmo. Reconheça sua capacidade de moldar sua própria realidade e foque no que você realmente deseja atrair. No aspecto estratégico, os astros aconselham você a desenvolver um plano detalhado para atingir seus objetivos. Vença primeiro suas próprias dúvidas e medos, permitindo-se seguir em frente com confiança e organização. Ao se olhar no espelho, pratique a arte de se afirmar, reconhecendo sua beleza, magnificência e sublime ser interior. Lembre-se de que você é um imã para experiências que refletem seu ponto de atração. Portanto, hoje é o momento ideal para adotar afirmações poderosas. Escreva e repita, sinto-me abundante e vivo uma vida rica em todos os aspectos. Este exercício não apenas estabelecerá uma conexão quântica com a energia desejada, mas também enviará uma mensagem clara aos seus guias celestes de que você está pronto para novas possibilidades e resultados. Procure notícias e interações positivas online, querido touro, enquanto Mercúrio e o sonhador Netuno estão de mãos dadas em nossos céus. Essa energia oferece suavidade à mente, e buscar a comunidade pode ajudá-lo a se sentir mais à vontade com o estado do nosso mundo. Lembre-se de que quando mentes brilhantes se encontram, coisas incríveis podem acontecer. Sua trajetória profissional entra em foco quando a lua de aquário se alinha com Vênus, e você pode estar em posição de cultivar novos aliados ou um aumento salarial. Boas vibrações fluem esta noite, quando a lua entra em peixes, ajudando você a se conectar com outras pessoas em um nível emocional. Sua mente está muito ativa hoje. Você está cheio de ideias e inspiração. Você estará constantemente apresentando novos planos que poderá planejar e executar com muita facilidade. Seu único problema hoje será que você poderá se sentir oprimido pela enxurrada de novas ideias que preencherão constantemente sua mente. Também é provável que você inspire outras pessoas ao seu redor a um nível mais elevado de atividade. A lua brilha através de sua décima casa de pensamento desde o céu azul até esta noite, e sua imaginação pode voar alto com você. É sempre uma mudança de ritmo revigorante quando sua placa obcecada por processos se afasta da lupa e deixa seu foco se tornar telescópico. Sonhos e visões são suas luzes orientadoras, embora você não precise contar a ninguém de onde vêm suas grandes ideias. Esta noite, a lua se estabelecerá em seu canto profissional pelos próximos dois dias, e as pessoas esperarão que o aterramento cuidadoso de touro esteja presente e seja levado em consideração. Outros podem apreciá-lo por seus esforços ou dedicação a um projeto ou trabalho hoje, querido touro. Você está bem posicionado para assumir a liderança e fazer as coisas. Seu desempenho atinge o pico à medida que você encontra mais significado ou propósito no que está fazendo. Mais importante ainda, você tem uma sensação de realização mais forte agora. Também é um bom momento para oportunidades e apoio pessoal. Podem surgir maneiras novas e aprimoradas de se expressar. Você fica mais confiante e focado. Embora os trânsitos atuais sejam mais sobre você e sua personalidade, a expressão romântica também pode atingir novos patamares. O modo como você se comporta se destaca agora, e é um bom momento para adquirir ou recarregar um hobby satisfatório. Resumindo, touro, este dia oferece a você a oportunidade de liberar, aprender e crescer. Com consciência e determinação, você pode superar desafios, transformar suas crenças e caminhar em direção a uma vida cheia de abundância e realização. Acredite no seu valor, planeje estrategicamente e permita que a magia do universo se manifeste na sua existência. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do passado recente, 9 de ouros. No passado recente, a presença do 9 de ouros indica que você dedicou muito tempo e esforço à sua carreira ou à melhoria da sua vida material. Você colheu os frutos do seu trabalho árduo e agora procura uma abordagem mais equilibrada. Carta de influência externa, 4 de espadas. A carta 4 de espadas sugere que existe uma influência externa que está levando você a uma fase reflexiva. Pode ser uma pausa necessária em sua vida amorosa ou em suas interações sociais. Essa influência incentiva você a descansar e rejuvenescer antes de tomar decisões importantes. Carta de conselho espiritual, o mundo. A carta do mundo destaca a importância de olhar para além das circunstâncias atuais e de adoptar uma perspectiva mais ampla. Este é um momento espiritual significativo onde você está integrando as lições aprendidas e abrindo sua consciência para novas possibilidades. Confie no processo e abraça a evolução espiritual. Carta de desafio, 7 de copas. O presente desafio manifesta-se na carta, 7 de copas, indicando alguma confusão ou indecisão. Você pode se sentir oprimido pelas múltiplas opções ou sonhos. É essencial focar e discernir quais são as suas verdadeiras prioridades para evitar a dispersão de energia. Resultado esperado, o julgamento. O julgamento prevê uma fase de clareza e tomada de decisões importantes. Espere um despertar interno que o levará a avaliar suas ações passadas e a tomar as medidas necessárias para seguir em frente. Você tem a oportunidade de liberar cargas emocionais e abraçar um renascimento pessoal. Esta leitura adicional fornece mais detalhes sobre a sua situação atual, destacando áreas chave como seu passado recente, influências externas, conselhos espirituais, desafios e resultados esperados. Que esta leitura o guie para um dia cheio de autoexploração e sabedoria, touro! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Seus sonhos podem se tornar realidade, touro. Se você tem algo que deseja fazer ou realizar, então deve falar sobre isso quando Mercúrio em peixes estiver em conjunção com Netuno em peixes. Talvez você poste online sobre seus objetivos profissionais ou fale abertamente sobre o que deseja alcançar em um grupo maior. Haverá mais atenção de sua comunidade profissional quanto mais você falar sobre suas aspirações. Ao divulgar seus sonhos, alguém em seu setor pode voltar até você com a oportunidade de trabalhar em seu sonho ou parceria para realizá-lo. Touro. Reserve um tempo de solidão para se preparar para as próximas mudanças em sua rotina financeira. Reflita sobre suas estratégias financeiras e permita-se ver as coisas sob uma nova perspectiva. Ouça a necessidade de descanso e rejuvenescimento do seu corpo. Recarregue sua energia hoje para navegar melhor nas mudanças financeiras que virão. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 11 de março são 22, 5, 49, 8, 31, 7. Amor diário. O universo adora seu coração terno e sensível, touro, mesmo que às vezes você o mantenha sob seu exterior espesso. Você é um amante natural e bastante romântico, com um lado compassivo e empático. Essas energias começarão a ser amplificadas hoje à medida que Mercúrio Mental, o planeta mensageiro cósmico da mente e da comunicação, lentamente se une em conjunção com Netuno, agora localizado em sua 11ª casa solar de amizades, comunidades e namoro online. Este seria um momento mágico para ter uma conversa franca com uma paixão ou dizer a um conhecido que você o deseja secretamente há muito tempo. A lua está em aquário e na sua 10ª casa, porém hoje está em quadratura com Kiron na sua 12ª casa. Essa configuração enfatiza como ser transparente com seu parceiro sobre as coisas que você geralmente não compartilha com outras pessoas ajuda a alcançar mais conexão e realização no relacionamento. Estamos tão condicionados a manter certas coisas para nós mesmos porque, caso contrário, seríamos supostamente julgados ou condenados ao ostracismo por outros. No entanto, ter tais crenças em suas parcerias torna muito mais difícil ter uma conexão espiritual com seu parceiro. Além disso, quais são os seus padrões negativos inconscientes nos relacionamentos que acabam sabotando-os? Ter crenças e filosofias de vidas semelhantes às de seus amantes geralmente ajuda você a lidar com essas coisas com muito mais facilidade. No trabalho Você está em um estado mental de paz e será capaz de se concentrar bastante no trabalho. Hoje você pode até conseguir fechar os melhores negócios de sua carreira. Mas a falta de apoio dos seus superiores pode impedi-lo. Tente convencê-los e tudo correrá bem, ganhando melhor reputação e também dinheiro para você. Seu trabalho dá sentido à sua vida? Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho? Todas essas são perguntas a serem feitas hoje, pois a luz está em aquário e na sua décima casa. Uma das coisas mais importantes que precisamos no nosso trabalho para que ele nos proporcione uma realização mais profunda, é sentir que o nosso trabalho nos conecta a algo maior do que nós. Sua vida espiritual não se aplica apenas à sua prática de yoga ou meditação, ela deve se espalhar por todas as áreas da sua vida, especialmente naquilo que você passa a maior parte dos seus dias fazendo, o que inclui o seu trabalho. A lua está em quadratura com Kiron em sua décima segunda casa, ajudando você a reconhecer que tomar consciência de quaisquer emoções negativas em relação ao seu trabalho o ajuda a obter mais realização. Isso ajuda você a criar hábitos e padrões mais saudáveis, permitindo que você tenha mais sucesso no que faz. Saúde Você tem seguido uma agenda muito agitada nos últimos dias e é hora de se organizar. Hoje será relativamente tranquilo, mas você deve aproveitar esse tempo para colocar seus assuntos em ordem. Caso contrário, as coisas provavelmente ficarão ainda mais caóticas nos próximos dias e você provavelmente ficará ansioso, pois as coisas parecerão ficar fora de controle. Concentrar-se no dinheiro a ponto de causar estresse ou preocupação é prejudicial à saúde, touro. Reserve um tempo para pensar sobre o que você pode fazer para tornar as coisas mais fáceis para você, começando aos poucos e não saltando para algo muito grande. Quando você se sente equilibrado por dentro, sua saúde é afetada positivamente em todos os sentidos. Legumes como cenoura, espinafre e pastinaga são excelentes para você neste momento e o chá verde é altamente recomendado para aumentar a ingestão de antioxidantes que ajudam a manter as células saudáveis. Família e amigos Já faz muito tempo que você e seu parceiro não se divertem juntos. Reserve algum tempo de sua agenda lotada para seu parceiro. Acompanhe a sua presença com presentes ou algo de utilidade para o seu parceiro e mostre o cuidado que você tem no coração por ele. Há uma sobrecarga de energia incrivelmente positiva e, embora alguns sinais usem essas vibrações como uma desculpa para perseguir seus desejos mais profundos, você tem um programa ligeiramente diferente à sua frente. A lua intuitiva está se movendo através de sua décima casa de ambições profissionais e objetivos de carreira e, enquanto ela está aqui, ela está direcionando o seu foco para a grande escada da vida e todas as coisas que você pode fazer para subir nela. Ao longo do dia, la luna se conectará não a um, mas a três planetas diferentes, que são estabelecidos em locais para ajudá-lo tanto material quanto espiritualmente em sua busca pela dominação mundial. Tente realizar o máximo de trabalho possível e, quando seu prato estiver limpo, ligue para alguém especial e veja o que você pode fazer com o resto do dia. Compatibilidade No trabalho escorpião Apaixonados gênios Com sorte aquário Sua cor da sorte hoje Violeta escuro Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!